E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. E pro vídeo de hoje eu escolhi um dragão bem interessante, que não é muito conhecido pela comunidade e foi um dos mais pedidos por vocês. Ele possui o nome de Terror dos Mares e nesse episódio eu vou falar tudo sobre ele, lembrando que aqui no card vai estar anexado a playlist das duas temporadas do Guia dos Dragões, pra depois vocês darem uma conferida. É isso e sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Terror dos Mares, um dragão que apareceu diversas vezes na franquia, sendo a primeira delas no segundo filme, no momento em que o Banguela cai na água e é salvo por alguns dragões dessa espécie. Ele também apareceu rodeando o besta implacável, na cena em que o Soluço e a Valka ficam esperando o besta implacável para alimentar os outros dragões. Logo em seguida, conseguimos encontrar ele na série Corrida Até o Limite, onde aparece ao longo de três episódios. Para finalizar, ele também foi mostrado no terceiro filme da franquia, quando os cavaleiros voltam para Berk depois de realizarem uma missão de resgate. Além disso, ele também pode ser encontrado nos jogos e nos quadrinhos de como treinar o seu dragão, revelando que mesmo de escanteio, ele estava incluso em diversos momentos da franquia, porém só conseguimos observar ele em detalhes na série Corrida Até o Limite. E através dela, podemos ver que ele claramente possui duas cabeças, cada uma com um espinho bem longo no lugar do nariz. Todo o seu corpo foi desenvolvido com base em uma arraia, mais especificamente na arraia manta, que de fato ficou bem parecido. E o detalhe principal que reforça isso é o seu par de asas e as duas barbatanas na frente. Esse dragão possui alguns espinhos que revestem a sua parte dorsal e vão até as cabeças. O terror dos mares pode ser encontrado na sua coloração azul e todo o seu conjunto foi criado para facilitar a sua rotina no fundo do mar. Ou seja, ele é um dragão que faz parte da classe maré. Isso eu acho que todo mundo sabia, né? Esse dragão possui algumas habilidades que podem se dizer únicas, onde uma delas é o aproveitamento de suas próprias lâminas dorsais, que são muito poderosas e afiadas, podendo cortar até mesmo o bloco de gelo mais espesso, pelo simples motivo de que são feitas de cartilagem super densa, que permite eles de cortar enormes camadas de gelo, facilitando o caminho para chegar em suas presas. Porém, eles não utilizam isso apenas para caçar. Essa função de lâmina também é muito útil no momento que precisam fugir de algum predador ou apenas para se locomoverem com mais rapidez e agilidade. Uma curiosidade é que, naturalmente, eles possuem bioluminescência, bem semelhante ao pesadelo voador, e só começam a brilhar quando estão a uma profundidade em que a luz do sol não chega mais. Como já deu para perceber, o terror dos mares é totalmente qualificado para viver no fundo do mar. E, através disso, ele tem uma certa vantagem, pois é capaz de emitir um sonar subaquático chamado de ecolocalização, onde basicamente ele solta um barulho que consegue captar os movimentos da sua presa. Mesmo estando bem longe, isso facilita ele a viajar nas profundezas. Todo o seu conjunto de habilidade é feito com um único intuito, caçar. Sim, pessoal, eles são dragões caçadores e procuram sempre um modo mais furtivo para atacar, usando a sua inteligência e se aproveitando do fator surpresa. Uma característica comum do terror dos mares é que eles sempre caçam em grupos e, na maioria das vezes, vão ser encontrados em matilhas, pelo motivo também de que juntos conseguem ser mais fortes, podendo derrubar um inimigo três vezes maior do que eles. Então, com o tempo, começaram a obter resultados em equipe, e se um terror dos mares for encontrado sozinho, poderá facilmente ser abatido por outros dragões, e isso acaba não sendo muito bom para ele. Outra coisa que temos que levar em consideração é o seu poder de fogo, mas calma, assim como outros dragões da classe marinha, ele não solta fogo em si. Mas o seu poder é baseado em descargas elétricas, onde o terror dos mares consegue emitir eletricidade pela boca e é liberada quando ele morde algo, podendo paralisar sua vítima ou quando efetua um pequeno disparo. Além disso, esse dragão também é capaz de formar um campo elétrico em volta de si mesmo, como forma de proteção, que após uma pequena duração explode, empurrando para trás tudo ao seu redor, e essa habilidade só pode ser utilizada através do espinho das duas cabeças, no momento em que se encostam e passam a formar uma corrente elétrica. Isso foi mostrado em um dos episódios de Corrida Até o Limite, podendo ser comparada com a habilidade do estridente, já que são bem parecidas. Esse dragão, mesmo tendo um enorme poder de fogo e diversas habilidades, ainda assim é bem vulnerável. Para quem não sabe, mesmo possuindo um par de asas, ele não consegue voar, já que foram desenvolvidas para facilitar a locomoção apenas no fundo do mar. Isso acaba sendo uma fraqueza para ele, tirando o fato dele não possuir pernas, ou seja, se de algum modo esse dragão for colocado em terra, ele ficará encalhado e precisará de ajuda, pois assim como um peixe, se ficar muito tempo fora da água, ele vai começar a secar, perdendo suas forças, podendo levar até mesmo à morte. Quando estão nessa situação, o terror dos mares fica indefeso, e se for ajudado por algum viking, logo em seguida ele tentará retribuir o favor, mostrando uma forma de treinamento, pois se você ajudar esse dragão, de alguma forma ele vai voltar para te ajudar também, revelando que ele pode ser treinado, mas isso não muda a natureza dele. Dragões dessa espécie são muito perigosos, e é recomendado que ninguém chegue perto de um. Outra fraqueza é a sua própria ecolocalização, pois em alguns casos ele emite o barulho sem querer, e se algum predador estiver por perto, isso é muito ruim, porque a qualquer momento ele poderá ser atacado de surpresa, principalmente se for um escaldeirível, que é o seu maior rival no oceano. O terror dos mares é um dragão de porte médio, podendo medir em sua versão adulta, cerca de 15 metros de comprimento. Seu habitat natural são enormes geleiras e lugares no fundo do mar. Ele se alimenta de peixes, dragões menores e alguns vikings que caem na água. Naturalmente, eles vivem de uma forma tranquila e raramente são encontrados. A única forma de avistar um dragão dessa espécie é quando sobem à superfície para pegar alimento, e é bem legal o fato do terror dos mares ter uma tremenda aptidão para viver no fundo do oceano. Ele é um dos únicos dragões na franquia, que possui quase 90% de vantagem em todo o seu conjunto, indo desde o corpo totalmente preparado até as suas incríveis habilidades. Em sua versão asa de titã, ele fica bem diferente do que o normal. Assim como todos, ele aumenta um pouco de tamanho e sua coloração passa a ser com base no amarelo. Ao longo do seu par de asas, pode ser encontrado algumas listras brancas, com as bordas em tons de roxo e o detalhe mais importante. Além dos espinhos ao longo das costas, ele recebe um aglomerado de espinhos também na ponta da cauda. Bom pessoal, e por aqui se encerra o episódio 15 do Guia dos Dragões, e como vocês estavam me pedindo, foi sobre o terror dos mares. Um dos dragões mais caçadores da classe marinha. Lembrando, se você gostou e quer que eu continue fazendo mais vídeos dessa série, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Antes de sair, como sempre, já coloca aqui nos comentários qual é o dragão que você quer que eu faça no próximo episódio do Guia dos Dragões. Não esquece de me acompanhar no Instagram, lá, assim como aqui no YouTube, eu também posto coisas sobre como treinar o seu dragão. E se você quiser tirar alguma dúvida, conversar e principalmente fazer novos amigos, entre já no meu servidor no Discord. Para quem quiser, o link vai estar aqui na descrição. É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!